Vamos ver pra onde que ele foi? Cadê ele? Senhor Marcelo Vidal, onde está o senhor com essas delícias daí hoje? Nossa, essa caixa nem passou perto de mim, hein? Deixa ele, ó, ainda tem enroladinho. O que mais ali? O que é aquele sonho? O que é aquilo? Ó, biscoito frito e ele tá comendo. É bolinho, né? Ai, que delícia! Vai, querido, machiga, engolga, atrevido. Me deu uma mordida ainda agora. E o nosso entrevistado só olhando pra cara dele, vendo ele comer tudo isso. Vai! Delícia! Que tamanhozão que eu esqueça, hein? Manu, esse enroladinho aqui é sensacional, você não faz ideia do quanto isso aqui tá gostoso. E ó, você perguntou onde nós estamos? Viemos hoje ao Jardim América, aqui bem pertinho da Record, pra bater um papo com o José Vieira, que é telespectador assíduo da Record, né? Aqui Record o dia todo. Record o dia todo, assíduo o dia todo. Desde a hora que acorda até a hora que vai dormir? Desde a hora que acorda até a hora que vai dormir, estando em casa, o dia todo. É isso aí, estando em casa porque trabalha na construção civil, não é isso, José? Sim, trabalho na construção civil. Há quanto tempo já? Há 45 anos. Há 45 anos? Há 45 anos. Então é um bom pedreiro? Um bom pedreiro. Hoje em dia, arrumar bom pedreiro hoje em dia é difícil, hein? Assim, temos muitos bons pedreiros aí, mas pra achar vaga, por exemplo, se eu precisar de um serviço hoje, eu consigo te contratar hoje já ou não? Sim, ligando consegue sim. A agenda já tá cheia? Essa semana tá. Pra hoje eu não consigo? Pra hoje não. Aí você tem que agendar pra semana que vem? Só pra semana que vem. Certo, então precisa colocar piso, coloca? Coloca piso, sim. Precisa arrumar um telhado, colocar um vaso, um tanque, tudo isso faz? Sim, sou prestador de serviço, né? Todo tipo de serviço eu faço. Então daqui a pouco a gente divulga o seu telefone, que vai que alguém tá precisando falar do telefone logo aí, sabe de cabeça? Sei, é 62-981-225-366. Quem tá precisando aí de um bom pedreiro? José Vieira, né? E ó, ele é bom na cozinha também, Manu, porque ele e a esposa que prepararam isso tudo, né? Ela agora tá ali, porque eles têm uma lanchonete, ela tá atendendo, né? Sim, ela tá atendendo, tem atendimento, tem uns clientes nossos lá, né? Ela não pode vir, mas ela que prepara. E aí, vocês acordam cedo, já preparam tudo? Quatro horas da manhã. Quatro horas? Quatro horas da manhã. E começa a preparar, aí já deve deixar muita coisa já praticamente encaminhada pro dia seguinte, né? Nada, faz tudo de manhã. É mesmo? Tudo de manhã, né? Massa, tudo? Tudo, 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 né? Faz tudo de manhã. Levanta quatro horas e comece. Por exemplo, a massa do pão de queijo aqui? Eu faço na hora. Olha! Aqui do enroladinho? Também. Biscoito frito, tudo na hora? Tudo na hora. Tudo na hora. Por exemplo, eu tô fazendo biscoito lá agora. Tem biscoito quentinho saindo lá. Que coisa boa! Ó, o biscoito tá aqui. Eu tô saboreando, mano. Tô saboreando. Enquanto eu tava esperando aqui você me chamar, eu já tava saboreando aqui algumas delícias dessa mesa maravilhosa aqui que o senhor José Vieira e a esposa prepararam. Ele tava me contando que é goiano mesmo, né? Goiano mesmo. Lá da cidade de Goiás? Cidade de Goiás. É, cidade boa. Muito boa, muito boa. Lá é gostoso. Lá é bom demais. E aí mudou pra Goiânia com quantos anos? Mudei pra Goiânia, mudei em 92. Já tem um tempinho já aqui em Goiânia? Tem um tempinho já. Gosto daqui? Gosto muito. Não tem como não gostar? Ah, já enreizei aqui, né? Muita amizade. Ô Manu, enquanto eu tava tomando café aqui, batendo um papo com o senhor José, ele tava me contando que sumiu um cachorro aqui da família há poucos dias, né? É. Foi quinta-feira passado que ele sumiu. Acho, inclusive, que a gente já tem a foto que ele mandou pra produção. Se tiver, vamos colocar na tela aí. E quem tiver alguma notícia, como é que faz? É entrar em contato. Ela passou um telefone, entrou em contato com a gente, né? Pra gente poder ir buscar o bichinho. Billy, né? O nome é pro Marcelo? A criação é como se fosse uma família, filho, né? Mesma coisa. Qual que é o nome do cachorro? Billy. Billy? Billy. Tá fazendo falta. Demais, muita falta, muita falta mesmo. Estava quanto tempo aqui com vocês? Já tava com cinco anos. Cinco anos já. E aí quando... Ele pegou ele bebezinho, então ele cresceu aqui e tava com a gente até agora, quinta-feira. E o senhor José tem quatro filhos. Um deles mora aqui, os outros todos já casaram, moram fora. Inclusive, uma, mora na Espanha, né? Mora na Espanha, mais velha, mora na Espanha. E o caçula mora aqui, tem 16 anos. Sim, mora aqui com a gente. Quer dizer, ele tinha 11 anos quando vocês pegaram o Billy. Sim, sim. Deve estar sentindo uma falta na nada. Muita falta mesmo. Se tiver informação, então, ó, número na tela aí pra poder entrar em contato aqui com o José Vieira. Manu, eu vou fazer o seguinte, vou devolver pra você como andar aí o Goiás no ar, porque eu vou saboreando essas delícias aqui. Deixa eu escolher agora o que eu vou comer aqui. Isso, eu vou pegar um pão de queijo. Tchau, Badu! Atrevido, já comeu enroladinho, tá comendo... Olha, dá até pra ouvir o barulho dele mordendo ali, ó. O pão de queijo, tá comendo pão de queijo, daqui a pouco vai comer biscoito frito. Não é bobo não, né? Aproveita mesmo, tá certo, meu querido. Obrigada, viu, pela participação. Seu José, foi um prazer conhecer o senhor. E que bacana saber que ele fica ligadinho conosco aqui todos os dias, né?